Eu tô chapa a Dana Blonde, hoje o DJ tá com sorte E depois do seu show vou te matar no camarote Foi panofia do capão e do Grajaú 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 Essa aqui o Magri Feito vai pra toda a Jardomia Senta-lhe Luísa Panofia do capão e do Grajaú Senta-lhe Luísa É tudo três da via, é tudo três da via Pouca da roca, dentro do meu com folhinha 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 Pouca da roca, dentro do meu com folhinha